Temos mais um convidado. A polarização no Brasil ultrapassa também os limites da política e invade o campo da religião. Vocês concordam? Uma pesquisa data folha indica que 49% dos evangélicos devem votar no presidente Jair Bolsonaro, enquanto apenas 32% favorecem o ex-presidente Lula. Entre os católicos, o cenário é inverso. 52%, segundo essa pesquisa dos entrevistados, declaram voto em Lula, enquanto 27% é em Bolsonaro. O quadro é bem diferente das eleições ali de 2018, quando Bolsonaro liderava com 69% entre evangélicos. Vamos conversar com o pastor que está aqui com a gente hoje ao vivo? Vamos lá? Pastor evangélico Josué Valandro, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Ah, e você é lá da Igreja Batista da Barra? Eu já assisti vários vídeos seus no YouTube. Tudo bem? Bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa. Igreja Batista, como é o nome? Igreja Batista Atitude, na Barra da Tijuca. Isso. Bem-vindo aqui. O que você acha dessa polarização? Tem muitos evangélicos que dizem que quem é evangélico de verdade não vota no Lula. Por que essa frase? Veja bem. A gente entende que as pessoas têm direito de se expressar e têm direito de escolher o caminho que vão seguir. Mas a gente tem também a nossa verdade. E a verdade de um cristão, ela é pautada na Bíblia. Ela é pautada na Palavra de Deus. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente entende que algumas pautas da esquerda são pautas completamente contrárias ao cristianismo. Por exemplo, a questão do aborto. A gente não acredita que uma pessoa deva sugar uma criança do ventre de uma mulher. A gente não acredita que isso é bonito, que isso é justo. Ah, mas ela não queria engravidar. Tá bom. É um outro problema. Mas daí é enfiar uma agulha na barriga dessa mulher para atingir a cabeça da criança. Jogar um líquido, que nem sempre provoca morte. E depois enfiar alguma coisa pelo seu órgão genital feminino lá, um sugador, e ir puxando as partes dessa criança. Nós achamos isso abominável. Nós não somos a favor da liberação das drogas. Quem vai a Vancouver, por exemplo, o meu filho passou três meses estudando inglês em Vancouver. Você chega em Vancouver e você encontra um monte de zumbis na rua. Eles ganham 800 dólares do governo. E se tiver um cachorrinho, ganha mais 200 dólares. Então eles ganham mil dólares para consumir droga e ficam o dia inteiro correndo atrás de comida. Então a gente não é a favor da liberação das drogas. A gente não é a favor da ideologia de gênero. A gente quer que a criança vá para a escola, aprenda geografia, aprenda biologia, aprenda matemática, português. Aprenda valores de respeito aos mais velhos. Respeito à pátria. A gente não quer que vá para lá para dizer, olha, você não é menino, não é menina. Você é alguma coisa. Prove de tudo. Quem sabe um dia você se define. Não é por aí que a gente acredita que é o caminho. E essas são pautas muito importantes para a esquerda. Muito importantes para o PT. Porque, sendo assim, um cristão, no meu modo de ver, ele não tem como votar no PT, não tem como votar no Lula. Por quê? Porque ele é completamente contrário ao que a gente crê. Por exemplo, eu não posso acreditar que alguém vai votar num candidato que ele apoia um vereador que entra dentro de uma igreja católica e desrespeita o altar católico, desrespeita aquelas senhoras que estavam ali de forma tão entregue, tão sincera, cultuando dentro da escolha delas. Eu não consigo concordar com um partido que acha bonito fazer uma passeata LGBT e botar uma referência a Cristo de um travesti e, dessa maneira, tentar fazer algum escárnio da figura de Jesus. Não fariam de Buda, não fariam de Maomé. Maomé, então, aí que não fariam mesmo. Mas por que fazem do cristianismo? Então, a gente só quer o direito de a gente se expressar dentro da nossa fé. A Constituição Federal nos garante isso. Então, sendo assim, um cristão, no meu modo de ver, se ele está afinado com o cristianismo, se ele não é apenas um cristão nominal, ele não vota no PT. É, eu estava vendo aqui também, entre os católicos, segundo essa pesquisa, 52% votariam no Lula e 27% no Bolsonaro. Só que essa pesquisa, se não me engano, foi feita um pouco antes daquele escândalo da Nicarágua vazar, né, com o Nicolás Ortega lá, né, Ortega o nome dele? Daniel Ortega. Daniel Ortega, Daniel Ortega, que está perseguindo a igreja católica de maneira avassaladora, assim, fechando igrejas, expulsando freiras, prendendo bispos da igreja católica, não estou nem falando de evangélico. É amigo do Lula, né, foi defendido por Lula inúmeras vezes, se você pesquisar na internet qualquer pessoa, Daniel Ortega e Lula, você vai vê-los juntos. E lá é uma ditadura comunista. Lula já sinalizou, né, que no futuro faria parceria com todos esses presidentes, a América Latina está quase inteira vermelha. Então não é só uma questão de evangélicos, abrange também os católicos. Então talvez essa pesquisa possa mudar também, né, se os católicos perceberem que Lula, na verdade, não é cristão. É interessante que essas pessoas falam tanto de democracia, não porque a democracia, a democracia, e no final das contas, eles querem apoiar alguns países que têm ditadores que são capazes de fechar uma igreja, fechar uma rádio católica, fechar uma rádio evangélica, expulsar freiras do país. Então é completamente inconsequente você afirmar que você concorda com a democracia e você tem uma atitude tão tirana como essa. E isso não está longe de acontecer no nosso país. Durante a pandemia, algumas igrejas foram muito prejudicadas. Você já viu vídeos da nossa igreja na Barra da Tijuca? Nós temos um ambiente lá para 4 mil pessoas sentadas. Durante a pandemia, estávamos autorizados a fazer o culto online, a transmissão online. Então eu tinha num ambiente para 4 mil pessoas, 10 pessoas, né? Pessoal da filmagem, pessoal da iluminação, pessoal do som, pessoal do louvor. Olha, praticamente todo domingo havia uma denúncia, ia lá a polícia, ia à guarda municipal, e os rapazes iam lá tão sem graça, falavam, pastor, nos perdoe, a gente tem que vir, senão vai parecer que é prevaricação. Mas eu via que tinha alguém que articulava isso para gerar um incômodo para a gente. E isso está acontecendo com muita frequência. Eu não vejo dificuldade alguma de alguns líderes esquerdistas, assumindo o poder, fazerem algumas leis que não estão dizendo que estão fechando igrejas. Simplesmente criam regras que as igrejas não vão conseguir cumprir. Exato. Então, uma regra, sem falar fecha a igreja, você cria uma regra que a igreja não atinge, e assim a igreja é fechada. O pastor não pode falar o que quer. Um pastor na Bahia, ele foi falar alguma coisa em relação à sexualidade, dentro do princípio da Bíblia, ele estava em culto, o culto é inviolável. O que aconteceu? O Ministério Público foi acionado, e eles fizeram o pastor, durante um mês, pedir perdão no púlpito. Uma coisa humilhante. Pedir perdão por ter falado o que a Bíblia diz, e o que ele prega, ele foi chamado por Deus para ser pregador do Evangelho. Ora, não temos mais liberdade para isso, então é muito complicado a gente achar que é só na Nicarágua. Eu acho que a pandemia revelou que isso pode acontecer aqui a qualquer momento, se a gente não tiver uma postura muito ávida em relação ao cristianismo. Concordo 100%. Já está acontecendo conosco, jornalistas que somos mais direita, a gente não pode falar determinadas coisas, a esquerda fala o que quiser. É uma pena, é o nosso direito de liberdade, garantido pela Constituição, inclusive, todo mundo que lê a Constituição tem um artigo belíssimo, está lá no Estúdio do Pânico, que eu dei a Constituição para eles de presente, que fala sobre a livre expressão do culto, alguma coisa assim. Cada um pode expressar o seu culto de forma livre, não é, Cristiano? Como é que fala? Eu esqueci o artigo. Mas, por exemplo, quem é evangélico não defende ideologia de gênero, não defende trans, não defende casamento do mesmo sexo, porque a gente acredita na Bíblia. Quem é de outra religião defende. Ok, a gente tem que respeitar, porque o Estado é laico. Só que cada um no seu quadrado. Quem é evangélico não vai dizer que isso é bonito, porque a gente acha que não é. Isso não é crime, é a nossa fé. Então a Constituição está sendo riscada, rasgada. Vamos voltar com o nosso pastor para a gente falar tchau e agradecer a sua participação. Igreja Batista Atitude, não é? É, maravilhosa, gente. Eu já ouvi suas pregações, são muito boas. Melhor que a sua só minha. Eu quero que você faleça um dia. Igreja Batista de Pinheiros. Pode terminar, pastor. Mas olha só, essa questão que foi chamada a atenção aí sobre a teologia da libertação, ela tem uma versão evangélica. E a versão evangélica é a missão integral. Ela veio se infiltrando praticamente há 20 anos atrás. E os grandes expoentes da missão integral, hoje, são extremamente afinados com Lula. Alguns pastores, que eram um símbolo dos evangélicos no Brasil, que eram muito respeitados, hoje, eles, depois de passar por essa peregrinação da missão integral, que é a versão evangélica da teologia da libertação, eles simplesmente se tornaram cegos para a roubalheira, para a bandidagem, para os princípios que estão sendo apresentados pela esquerda, e eles apoiam. Teve um pastor que foi para cima de um caminhão quando o Lula estava para ser preso lá no sindicato dos trabalhadores e fez uma defesa de uma teologia muito pobre, um cara inteligente, de repente, falando uma bobagem tão grande, a gente até se assusta. Por quê? Porque a sua ideologia superou a sua fé. A sua ideologia superou os seus princípios. E não me assusta a esquerda falar que religião tem que ficar para lá e a política para o outro lado. É muito bom para eles falarem isso hoje. Enquanto os católicos estavam lá junto com o Lula, apoiando todas as pastorais, apoiando o Lula e o PT, estava bonito para eles. Mas hoje, além da igreja evangélica, muitos padres já perceberam o grande engodo que foi a administração do PT para a fé e para a liberdade de expressão no país. Então, eles estão migrando para o outro lado. Estão fazendo vídeos, estão denunciando isso para muitos católicos. E isso está fazendo com que o PT fique desesperado. Agora, no show do artista, pode falar. Os eventos que tem aí, esse show de rock, pode falar. Na igreja, você não pode falar de princípios. Pois é. Eu não posso pedir voto para um candidato na igreja. Eu acho que isso seria até desrespeitoso com a minha membresia. Mas eu posso falar de valores. Beleza. Muito obrigada pela sua participação. Quem não o conhece ainda, dá um Google aí. Josué Valandro. A gente vai para o intervalo e volta já já. Uhul, 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 uhul